Salve, salve pipeiros e pipeiras, começando mais um vídeozão muito top no meu canal, já vai deixando aquele like e se inscrevendo no meu canal, beleza? Rapaziada, hoje a gente vai tirar aqui o 2 vs 2, menina arana e pezoca vs patrões do Miria. Patrões do Miria. Esquece, então o que vocês acham? A gente vai perder pro caralho, nunca né rapaziada. Não, vale chorar mano. É, sem choro, sem choro. Falar que a linha tá ruim. Não, vale chorar. Já sabe quem o pessoal vai amassar os caras, então já era. Diz aí nos comentários quem vocês acham que vai ganhar isso aí, hein? Vamos curtir aí mano. O meu vermelhinho aqui, o do caminhão verdinho. O verdinho, o azulzinho e o amarelinho. Firmeza? Oi, demorou, vou dar envergada aqui. Rapaziada, todo mundo tá com linha chilena, demorou, ninguém tá com serol, todo mundo da mesma fita, então já acompanha. Mano, tá muito lotado de pipa aqui, pode ser que um ou outro entre na nossa linha antes de não amassar, mas tá ligado. Ei, solteu, solteu. Marcha. Não, ué, não, ué. Não amassar, que tem vizinho, uado. Já envergamos o nosso aqui. Vamos colocar todo mundo junto? Vamos embora, é, mano. Já vai colocando, já, já. Já é. Aí, o meu já tá no alto. Já. 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 Já manda aí, ó. Vixe, é o outro aqui, já vai parar o outro. Pera aí. Já para não, cara. Não me corta não, filha, nós vai gravar já. Já era, cara, mano. Corta o outro aqui. Pode vir, pai. Pega aí que os caras iam passar a faca de nós, já. Bate, põe. Sim, as caras estão correndo para não tomar ela. Ô, Rô, aí, ó. Ô, 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 ô. Ih, peguei aqui, ó. Já eu peguei lá com o peixão. E aí, quem segura aqui? Olha lá, rasgou, tio. Rasgou? Aí, ó. Tira do altipê, hein? Essa raia é top, hein? Peguei aqui, ó. Meu cunhado aqui, ó. Bora, chefe. Já rela os caras lá. Rapaziada. É, mano. Não, esse pano nem vai conseguir tirar o xizu que os caras não deixam, mano. Mas só vamos, só vamos. Só grava na exatação. Olha lá, ó. Já vou tirar um. Deixa eu passar assim mesmo, velho. Deixa eu passar um raia. Já era, já rela aquele ali? Olha o outro. Deixa eu passar assim mesmo. Eu peguei no pé de vocês. Só que ninguém viu, Pedro. Olha só isso. Nova Maria! Amém! Vai, come. Não, a linha pode jogar foda, eu acho. Ixi, foi de trinco? Ih, foi de trinco, ó. Vai related. Já foi? Ixi. Vai colater, rapaziada. Isso tá foda do caralho. Vou cortar, ó. Vou cortar, rapaziada. E aí, rapaziada! E aí, rapaziada! Que bom, mano, hein, Camila! Tá no olho aí, ó! Tá no olho! Pô, menina, deu pra gravar a tizinha não, mano! O cara não deixa! É, gol! E aí, Bratinho, nossa! É, pô! Eu nem vi, pô, mano! Ei, mano! Vai, mano, ele ia descer ali na mão de cor de ar! Rapaziada, X, não esquece! Os caras não deixa mais laçar, não, mano! Já vai, já vai entrar no outro vídeo, ó! Sem ver, fácil, né, mano? Sem ver, boa! Você viu o que você fez com a paixão? Era a senhora! Você não deixa esse vermelhinho aqui? Tem que ser um vagabundo! Já vai naquela cheba ali? Maravilhinho! A Maria, bateu que nem uma tauba! Esquece, esquece! Cansado! Manda a linha! Aí, já tô colocando o meu, o patrão tá colocando o dele aqui do lado também, ó! Vixe, olha a raia lá! Transparente! Ixi, a raia era minha, hein! Seu irmão é ruim, hein! Vixe, vixe, vixe! Olha o amarelo! Vai aí, a raia! Já corta, já corta, moleque! Vixe, vixe! Vixe, vixe! Olha o outro aqui, ó! Lá na parte! Não parado não, Lu, olha a linha do... Vixe, calma! Tá desfocando, irmão! Tá desfocando, calma! Se os caras fossem espertos agora Não, você arrombou, calma Aí, aí, agora tá indo Ali é liso, ali é liso, vai me cortar Você arrombou Olha o carro, mandando o viola ali, olha lá Não tô entendendo nada Aê, a minha linha, aê, a minha linha, aê Não tô merendo Não entendi nada É muito pipa, caralho Não dá pra entender nada, família Patrão aí, o patrão aí Vamos ver, vamos ver Bateu pra trás Bateu pra trás Mano, é muito pipa, rapaziada É muito pipa Bicho, agora é nave, hein Olha a raiola do patrão aí Bicho, esquece Aê, tem que cortar uns três com essa, hein Vamos mandar a luna nela Essa raiva é da hora, hein, rapaziada Olha o veloce Isso aí foi na esquentada, hein, meu Vamos pegar a veloce Bicho, o moleque bateu pra trás Bateu pra trás Aê, tá foda, hein, pai Bagulho louco, rapaziada Tá raiola aí, diferenciado Essa daí é raiola do Chaves, hein, mano Diferenciado essas raiola aí Raiola de desenho É, família, os patrões do Miriam Ia tá foda, hein, mano Bagulho tá louco Sobeu outro pipa aí, ó A raiola vermelha aí Nossa, daí é monstro, hein Eita, tô entendendo nada, mano Vai, sai puxando em tudo aí Eita, pô Os caras já estão entrando aqui Bagulho louco, mano Não vai entender nada Um pipa aberto, do nada Você é louco, filho O dele foi de trinca Caramba, eu gostaria que você dá um relo e ela trinca Bicho, aí, mandador Também tava aí, né Para de brincar, rapaziada Afe, você é louco Bateu pra trás Bateu pra trás Bateu em ninguém, mano Bateu em ninguém Bateu em ninguém Aí é osso Vai jogar um contra o outro Um contra, um contra o outro Aí, família, um versus o outro Esquece Aí, amarelinho versus o do Flamengo Vixe, 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 vixe Vixe Rasgou folha, rasgou tudo, pai Nossa Nossa, você brinca Vixe, vixe, vixe Destruiu tudo Ficou revoltado, ficou revoltado Caralho Bagaceira Foda da porra, mano Tá porra Os caras aqui, o bagulho é louco Esse aí foi bagaceira, hein Sem volta Não tem essa de colar, não Entrou, esquece E o outro aqui já rasgou o outro também É isso, pai Poucas ideias É foda Entrou, morreu, filho Olha o estado, mano Tá porra, bagaceira do caralho E aí? Você brinca Qual que é o nome do seu canal? Menina Arana, parceiro E aí? Sobe Depois você pesquisa lá, menina Arana Vai sair esse daí? Vai É nóis E aí, meu parceiro, tranquilidade Tranquilo, e aí, mostrão Menina Arana Tá gravando? Salve E aí, parceiro? Que foi? Não, pode pinar, pai Pega aí Pode pinar Pega aí, não É nóis, mostrão Valeu, hein Tá gravando? Tamo junto Tá gravando, pai Só salve aí Vai sair quanto vídeo? Mano, se não sair hoje ainda de noite, sai amanhã Tá Quem tá sem pipa aí? Quem tá sem pipa aí? Pina aí, pai É nóis É nóis É nóis É nóis Tranquilidade, moleque Corinthians aqui, hein É nóis, mostrão Tá, man Matuduti, mano Tuxavão, Tuxavão Tuxavão É a Raridade tá aí nos quatro cantos das favelas, pô Que é esse, filho É nóis, irmão Sim, norte, leste, oeste Que é esse? Raridade Ô, você tem um canal? Tá aí, meu parceiro E aí, tranquilidade Menina arana Menina arana E aí, Wendel Nem sabe o que grava, viado Câmera da câmera, fi Nem sabe o que grava mais, pai É tanto pipa Você brinca Olha lá, você é uma coisa de pegar uma Olha uma Uma tá chepando, hein Mano, o Roger já pegou em 100 pipa hoje E aí, mena Tranquilidade Da hora E aí, meu parceiro Da hora Não, valeu, mena Aí sim, hein Moleque é humildade Menino arana É nóis Olha os mena Olha os mena Olha os mena Ô Que é, mena Tranquilidade Da hora, meu parceiro É nóis O seu irmão É, o irmão tá foda O cara tem uns 65 pipa Já pegou em 100 pipa Esse aqui, ó O maior chepero Esse aqui, pra falar a verdade É o sexto Mas Tá bom, pô Pra começar os relos Já foi um sexto Desde quando a gente chegou aqui Nós chegamos aqui Era umas 10 horas, né Por aí Mas esse moleque tá correndo atrás de pipa Olha as pernas As pernas, cara Não, já limpou Já limpou as calças Só pra ver assim Aparecendo o pimentão já Aí, ó A mãe tá chegando aí Ó, a família A família As ideias Ó, Rua Deixa os moleques pegar pipa, Rua Você já é pai, já, moleque Olha o outro Olha o outro Vixe, é rato mesmo, rapaziada Olha a fita O maior chepero de tacóia aí, ó Pega o visão Esquece, tá? Vem da mata, cara Esse aí é o pai da mata Os mano, mil grau aí, ó Tramamos aqui no festival Valeu Mano, zica mesmo As criançada aí, ó Curte canal do menino aí, mano Curte canal do cara aí, mano É, nós família, aí Você que é palmeirense aí, mano Você que gosta de um... As notícias do Palmeiras, ó Que ela coloca Nathalia Alvim Vai tá o Instagram dela aí Ela tem aí o YouTube, pai Tem, tem Eu vou passar pro você depois Ele vai me mandar Vai tá tudo na descrição aí Você que é palmeirense, mano E curtiu umas paradas mil graus do Palmeiras Vai no canal Instagram da filha dele Que ela possa só bater mil graus Demorou, família? Tamo junto Acompanha o vídeo Me segue no meu Instagram também Que vai tá na descrição E é nóis, família Tamo junto Esquece Os cara viu logo Com uma tonelada de pipa aí, ó Caixa lotada Esquece Você brinca É, o Domingão ali O Domingão eu não acho da hora Tão da hora não Porque É Aí vem, tem corintiano Pra você, ó Aqui, ó Esquece Pra minha filha que é corintiana aí, ó Corintiano pra você, ó A outra é palmeirense, né? É, a outra aí, a Nathalia Aí, ó Isso mesmo Nathalia? Nossa, minha prima se chama Nathalia também É nóis, Nathalia Tamo junto Ó o vovô aí Solta uns pipa também, vovô? Oxe, eu venho mais eles Tudo é meu neto É? Isso daí, ó Eu perco a televisão Eles ligam a televisão em vocês E naquele cara que corre de moto Pegando os pipas É o Cassio do Relo É o dia todo na televisão O dia todo Eita, só pipa Pegando pipa e filmando Aí, ele, eu ainda vou ver ele Ainda vou ver ele Aí, eu Vamos lá que ele tá lá Eu digo, não tá Aí, quando chegou aqui O rapaz disse Se você estava aqui Ele ficou doido É Olha aí, é nóis Tamo junto É o Menor Apareceu no canal É nóis, tamo junto É nóis, Mil Grau Aí, ó Já pega, já pega Vixe, é a briga Eita, pô Ele rodou, pai Aí, ó Vixe, as molecadinhas doidas Olha aí, ó A molecada fica doida É doida É o Roberto, tá aí Aí, o Mil Grau Tô com o brabo aí, ó Esquece Valeu, é nóis aí, rapaziada Inscreva no meu canal, lá Roberto 14K Roberto 14K vai tá aí na descrição É nóis Não precisa de buscar pipa não Tem aí, cara É isso, família Trombeu o Roberto 14K aqui O bicho tá com os mendigos ali, ó Rapaziadinha, Mil Grau Rapaziada, mano Esse vídeo vai ficando por aqui Esse foi o último vídeo do festival Dá um salve aí, moção Falou Pessoal, último vídeo aí, mano Não vai esquecer, não, né, caramba Último vídeo do festival Mano, o Edel Tá ligado, rapaziada Foi brabo, hein Tamo junto Tá ligado Da hora o festival de verdade, rapaziada É pesar que a Arana Averte os patrões do Miriam Tamo junto Até o próximo vídeo E falou